Fala nação rubro-negra, tudo bom com vocês? Fala Faraevs na área, aqui é seu canal de Flamengo todo dia Notícias curtinhas, sem enrolação, num vídeo rápido pra você Como você não encontra em lugar nenhum no YouTube Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação E bora pro vídeo que tem muita notícia do nosso mengão queridão Bom galera, empresário do lateral Gilberto tem reunião com o Marcos Braz O Flamengo está ativo no mercado da bola para reforçar o elenco visando o ano que vem Depois de abrir negociações com Gerson e com o goleiro Rossi do Boca Júnior O presidente de futebol, Marcos Braz, se reuniu com o empresário do lateral direito Gilberto Bruno Macedo é agente do lateral, que também é emissário do Benfica E se reuniu com Marcos Braz Vale lembrar que o lateral direito está no time de português desde 2020 E é peça usada frequentemente pela equipe de Lisboa A informação da reunião foi divulgada pelo jornalista Julio Miguel Neto E confirmada pela reportagem do Coluna do Flamengo Para quem não lembra, o Gilberto é aquele ex-fluminense Chegou a fazer, se eu não me engano, jogos pela seleção brasileira E foi para o Benfica a pedido de Jorge Jesus A lateral direita é uma das posições que o Flamengo busca reforços para 2023 Na lista de prioridades do rubro negro Desejamos contratar um novo jogador para o lado direito da defesa E mais um goleiro, além de outro volante Para o gol, o Flamengo, como já dito aqui no nosso canal Tem negociações avançadas com Agustin Rossi do Boca Júnior E aguarda a liberação do goleiro que tem o fim do contrato no meio do ano que vem Com o clube argentino Contudo, tanto Rossi quanto Gerson não tiveram as negociações ainda concretizadas Também foi dito que o Flamengo desistiu da contratação do volante Wallace Aquele volante da Udinese Que também jogou no Grêmio antes de ir para a Europa Além disso, nação, nós temos aqui uma informação que para mim é ridícula Já trouxe o vídeo aqui criticando o Campeonato Carioca Agora temos uma nova regra no regulamento do Cariocão 2023 As equipes... Olha que absurdo isso As equipes que deixarem de jogar com o time titular a partir da terceira rodada Serão punidas com a perda da cota de TV Perda de valor financeiro Olha, é absurdo Mais uma vez A Fergen na caneta tentando valorizar um campeonato ridículo Com regulamento ridículo que não paga nada Que só derruba técnico e machuca jogador Essa é minha indignação Deixa o que você acha sobre essa nova regra Sobre esse novo regramento do Carioca E também sobre a contratação do Gilberto na lateral direita Além, claro, de Gerson e Agostinho Rossi do Boca Juniors Deixa o like e também se inscreve no canal Valeu, falou e até a próxima